Então, olha só, com toda a segurança você chega, aí você tem o seu equipamento, a sua motinho, o seu quadriciclo, fica aqui guardado com toda a segurança, preparado, prontinho para você, prazer com os amigos, com a família, é mais uma opção do que tem surgido aqui no Brasil e se tornado uma tendência, não é tão conhecida as pessoas, mas é o tipo de coisa habitual lá fora. Olha que legal, uma oficina para manutenção, hotel de motos e quadros off-road. Tem mais um ambiente, bem legal, não é? Imagina, olha que bacana. Multimarcas, seria uma discriminação entre equipamento, marca, modelo. E aqui uma parte do escritório e da organização. Muito, muito legal. Hotel de motos e quadros off-road. Dica para você. Falou? Legal. Bem legal. Bem legal. Salve. Tchau. 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 Obrigado.